Aleluia! 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 É só! Tchau! Pelo martelo da petição, que a caçada comece! Eu tô de quê mesmo? Como é que é caçador em inglês mesmo? Hunter. Eu tô de Hunter, por enquanto estamos 2-1. Ok, precisamos de mais early game que isso. Você não acha que para ficar mais parecido com os seus cosplays, você poderia pintar o cabelo de rosa? Para ficar mais parecido com os seus cosplays, você poderia pintar o cabelo de rosa? Que? Não entendi. Cientista louco no começo! Uau! Sonho! The dream! The motherfucking dream! Isso é muito bom! Já volto! Tô pensando! Uau! Olha esse começo! Que delícia! Já volto! Eita porra! Isso é brutal! Nossa esse começo é muito brutal! Esse começo tá brutalizado, velho! Você tem o cabelo de rosa? Ah, é verdade! Eu posso fazer isso aqui, Letícia! Posso deixar essa ovelha na minha cabeça! Serve? Tá bom? Tá quase, né? Tá quase tampando tudo! Quase igual! Demorou! Tamo aí! Ahn... O que que eu faço aqui? Troque não é burro! Troque não é burro! É, ele ativou. Uau, me fudiu horrores, tudo bem, tudo bem, tudo bem, a gente ta bem ainda, a gente ta bem, é foda, chamamos, você não quer deixar nada na mesa, mas não tinha como limpar, tudo bem, tudo bem, tudo bem, ok, eu vou respeitar isso, Vamos respeitar isso, deixar em uma situação bem awkward, bem, bem awkward, sem querer ter um totem na mão, E um futuro pós-apocalipse sozinho, como você se satisfaz, como você se satisfaz, essas necessidades sexuais, tu comeria um defunto? What, cara, no fim do mundo eu espero ter um braço pelo menos, e isso vai ser o suficiente, Não precisa mais nada, não precisa de um pedaço pôr de carne não, to de boa cara Eu gasto sozinho Vamos pensar um pouco, no próximo turno eu vou ter, na mesa, na mesa eu vou ter 15 de dano, eu vou ter letal, ok, se eu vou ter letal de qualquer forma eu vou fazer essa troca Preciso de alguma coisa, ai, que isso, é só, ok, perdi O que é isso, é só, ok, perdi Testes humildes, ele acha bom demais para defunto, é verdade, é verdade, ok, eu preciso de early game, preciso de criatura das manas Ok, conseguimos usar os criaturas das manas, mas esse cara contra ladino, ok, isso ajuda um pouco Não é muito bom Eu não tento contabilizar, porque eu esqueci Vamos baixar esse aqui primeiro Eu comecei com X vou deixar, eu gosto de deixar X enquanto estou jogando É muito complicado fazer, ficar mexendo todos esses números de uma vez What the fuck? O que é isso? É estranho isso, ele dá uma boa limpada minhas aranhas Bom, tudo bem, se ele usar poder heróico para limpar todas minhas aranhas, eu estou aqui Olha a Dona Cláudia, bem-vindo Bem-vinda, no caso né, estou acostumado só com cueca Taut 4 manas eu tenho no meu deck? Não, a resposta é não A resposta é não Então a gente joga em cima de traição o melhor possível A gente faz essa troca que é boa Vai face Pelo menos no próximo turno a gente vai baixar uma 4 ou 6 com 5 manas, que é bom A gente acha que só tem ali, mas é foda, a maioria dos BR acho que é ali É que BR é meio retardado, vocês sabem né, BR é meio zoado Não sei, a gente tem que só aceitar né, sou uma pessoa de mente aberta né, então A gente colhe os retardados, tem que... Vamos colher os retardados, faz parte Não, meu valor Uma evolui Hum A rota lodo já está bom aqui Mas... eu não vou conseguir tirar valor mais que isso né E a rota lodo morre para um golpe sombrio só né Então... Vamos baixar isso aqui, a gente faz essa troca aqui sim Isso aqui vai face Isso aqui vai face Pão Bantesder Traição Ok Vai tomar mais 4 de dano? Não, tem uma punhala criança também Ok cara, ok Então vai ser assim então Surpresa que ele está fazendo essa troca, não vai tomar 3 de dano? Roubou por ultimo? Ok, isso foi tudo errado E atacou depois? Isso foi absolutamente errado Mas acho que ele não está contando que o meu deck é... Full Meu deck mal né, eu moro O deck das taunts velho Ok Vamos esperar que ele não tenha um leque de faca Se ele tiver um leque de facas eu estou fodido Ok, soltem os cães Eu não jogo... Isso é praticamente um leque de faca Só que melhor É um firmesplay né Não jogar em cima de soltem os cães foi um erro né Certeza Foi mal, Rosângel Eu sou muito ruim às vezes Às vezes você sabe né Acontece Acontece Eu sei muito ruim Ok, vamos tentar matar um cão aqui Ok, vamos limpar esses cão aí mano Meu deck tem late game pra caralha Não puxei nenhum ainda Mas tem Em algum lugar aqui tem Tem 3 rastejantes Uma jupata Eita porra Eu preciso de uma fera Go! Isso serve? Ok, eu acho Que horrível! Que horrível! Ok Estamos pressionando Estamos pressionando E aí Eu posso os meus rastejantes também? Do brejo? Porque ele pode Eu tenho 3 mano Eu tenho 3 no deck Cadê eles mano? What the fuck mano? Ele não roubou de mim isso? Eu não tenho isso? What is this shit? Tudo bem Isso não é tão ruim que ainda tem outra tout Meu Deus, criatura grande Pelo amor de Deus Deck, deck! Fala comigo Isso é ok Se não tiver outra punhala criança Isso até que é ok Vamos ver se ele vai ter outra remoção Se ele dar outro top deck em emoção Vai ficar ruim pra gente Mas... Eu acho que a gente está bem Display óbvio Oh my god Oh my god Chega cara Chega Ok Isso não me... Ele ficou com vergonha Eu vi! Eu vi! Ele ficou com vergonha Ele ficou com vergonha Isso aí foi um display E ele ficou com vergonha Ok Vamos lá Vamos reciclar umas cartas Ele ficou com vergonha Tô ligado Isso é bom? Isso é letal? Isso é letal né? Isso é letal Easy game is life Deu caso sozinho Eu estou com ninguém Astonishing 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 Então eu preciso improvisar o meu inglês para tentar falar como uma b****? Eu não sei. Então talvez não foi o misplay dele. Caralho, esse meu irmão está uma b****. Então, repetindo, talvez ele não era o misplay dele. O cara não jogou mal assim. O namorado é o maior otário. Ele lava minhas calcinhas. Ok. Acho que eu tenho que mudar isso e rezar, velho. E rezar, mano. Pra comprar alguma coisa boa. Pra que ele não tenha espiral da morte. Muita coisa não acontecer aqui. De jogo de fazenda. Vai, vai ter. Vergonha alheia. Desculpa. Aí, Kaique. Então você é o mestre do inglês. É isso. É o metedor de rolas do inglês. Uau. Ok. Posso dar um top deck da hora, hein? Isso serve, eu acho. Eu consigo baixar isso, então? Foda-se. Vamos tirando valor aí. Pá. Nossa, eu não tenho turno nenhum, velho. Nenhum turno é decente. Talvez eu vou ter que usar armadilha de congelante pra subir essa merda, talvez. Ok. Ai, que agressiva. Que agressiva, moço. Ok, vamos lá. Ok, não puxei meu ceitista, então? Vamos lidar com essa mesa. Beleza. Será que a gente tá bem, velho? Será que a gente tá bem, velho? Próximo turno na rota lodo. Próximo turno, o mestre do culto pra recuperar valor. Top. Top. É bom subir até essa criatura, tá? O cara é uma criatura bem morta. Três manas, três, dois. Se toma três de dano, é bem ruim, tá? Filas separadas. Ok, tamo bem. Tamo bem. Vamos começar a cutucar esse cara, mano. Agora você vem, né? Meus dois segredos na mão. Maldito cientista. Filas separadas, por favor. Tá certo, mano. Tem que humilhar mesmo. Tem que humilhar, velho. Eu sei falar indígena, né? É um português errado. Uau, esse é problemático, né? Eu tenho que lidar com isso. É, vamos lidar com isso. Hoje tá novo, morra. Hoje tá novo, morra, motherfucker. Motherfucker? Eu não lidei exatamente, mas meio que lidei, entendeu? Mano, eu não tiro a musiquinha russa escrota que eu comecei na introdução hoje, velho. Aquela música é muito ruim. É muito ruim. Eu não tiro da cabeça, não, mano. Tá dito esse cara. A partir de agora, essa messa do culto, mano, é Taunt infinita, velho. É Taunt infinita. Não acaba, velho. Não acaba, não. Vamos começar comprando aqui. Ok, vamos comprar mais. Engraçado como isso aqui... Se ele comprar uma espiral, Ted, ele... Uma espiral da morte lá, sei lá o quê. Ele... Ele consegue matar o mestre do culto, Ted. Uh, delícia! Ninguém passa do caçador Taunt aqui, mano. Ninguém passa. Jamais passará, velho. Tess. 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 Tess gone? Tess gone? Não, está errado. Como é que é, mano? Não sei. Uh... It's gone to... To the dick house. I don't know. I tried. I tried. I tried. I tried so hard. And not so far. In the end. It was even better. I have to fight to lose it all. Eee, que mão é essa? Cadê meu cientista louco? Drogue não é burro. Drogue não é burro. Dureza. Ok. De novo. Comprar duas armadilhas. Demorou. Bora. Armadilha do drogue, velho. É a vida, velho. Não é algo que a gente gostaria de fazer. Mas se eu não faço isso, eu fico atrás do tempo na mesa. Então... Vamo lá. Saudações. Ok. Vou forçar o poder heróico dele no terceiro turno. Perna cruzada. Perna cruzada. Perna cruzada. Se tá louco, vai salvar o TESD ainda. Nesse jogo eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Vamo ver o que acontece. Acho que vou baixar a pantera, né? Pra tirar mais valor do rei das séries no próximo turno. E não sei... Não sei. Vai ter pudim de passas no YouTube. De passas? Você tá louco? Eu gosto de passas até. Mas não pudim não. Não funciona, mano. Tipo... A textura não combina até. Creme com um bagulho meio que duro, mas não duro exatamente. É meio... Não, não funciona. Não funciona. Não funciona. E ainda é mais doce. É um bagulho extremamente doce. Ok, vamo lá. Erguer a muralha. Vamos erguer a muralha. Face the place, motherfucker. Passa, só fica bom no olho do seu... Relaxa, bro. Você que entende de pudim. Já comeu gelatina de limão? Oi? Oi? Já? Não sei onde você quer chegar com isso, mas já? Glaive Zuka? Eu queria subir isso pra mão, né? Mas não consigo matar isso. Eu sou a Glaive Zuka. Meio matar essa criatura, mas... Não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Tendo de jogar em cima de traição o melhor possível. Ok. Se refere qual tipo de morena, loira ou homem mesmo? Homem. Homem. Homem loiro, pintado... Cabelo escuro. Entendeu? Melhor. Melhor. Homem. Loiro, mas com aparência morena. Tipo... Tipo belo, Ted. Belo é tipo... Meu tesão da vida. Sabe? O cantor belo. Nossa... Fucking shit. Damn, son! Tudo bem. Eu acho. Ele tá me dando umas trocas boas ainda. Então vamos abocanhar as trocas boas e continuar indo face, cutucando ele até o infinito. Por que você ama tanto pudim, cara? Porque... Sendo bem franco, Ted. O pudim não é que tipo... Nossa... Tipo... Mas... Eu adoro pudim porque é tipo... É quando... É quando eu pergunto pra mim qual o melhor artista que já existiu na sua vida. Você pensa no custo benefício. Você pensa tipo... O que mais te ajudou na vida inteira. O que mais se ouviu. O que mais se comeu, Ted. O pudim, mano. 6, 7 reais você faz um pudim, mano. 6, 7 reais no máximo. E de alta qualidade. E de alta qualidade. É leite de moça nesse tremo que eu tô falando aqui. É um bagulho top, velho. É um bagulho top. Nossa, tá doido esse estorno do cara. É um bagulho de alta qualidade, velho. Então você vai fazer um pudim delicioso. É lindo. É maravilhoso. E você vai tentar fazer outra sobremesa e sai muito mais caro. Não muito. Mas é muito mais caro. Em geral. Ahn... Ok. Vamos começar a foder esse cara com minha jubata, velho. É... Então, mano. É foda. O custo e benefício é muito alto. Então, tipo, tipo, os artistas... Quem é o melhor artista pra você, Ted. Eu respondo, mano. Fuck em Mamonas Assassinas, velho. Mamonas Assassinas, eu acho que ele tinha um talento musical absurdo. E, mano, até hoje você canta as músicas dele, velho. São divertidas. Várias generalidades diferentes. Os caras não são pica das galáxias. Mas você escuta até hoje, mano. Quero dizer que os caras são muito bons, velho. É o melhor custo e benefício, velho. Você tem bando que você fala, nossa, a banda é muito boa. Mas depois de três anos você para de ouvir. Tem as... Tem algumas que eu escuto mais tempo. Mas é só umas buscou outras. Sei lá, tá? Não sei, velho. Eu respondo Mamonas. Eu poderia apelar e falar Beatles. Mas aí, metade da Rosângela ia entrar e ia xingar. E outra metade ia falar... Ai, Beatles. Ai, Beatles. Ai, adoro Beatles. Você tá coach de arena? Sim. As informações estão aqui embaixo, ó. Tá difícil, hein, cara. Tá difícil. Ele tem um retalhador e um troga e não é burro na mão. Alguém já falou que você parece o ator? Sim. Muitas gentes. Muitas gentes. Hum... Ok. Vamos ver onde isso vai. É ótimo onde foi. É ótimo onde foi. Vamos esperar que ele não tenha aí um... Um teste de controle mental. Eita, a vida desapareceu. O tipo de vocês, velho. Deixa eu ver aqui. Robocop. 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 Gay. Karaoke. Deixa eu ver se funciona essa aqui. Vai jogar enquanto faz Robocop gay? Pera, você tá karaoke mesmo? Ok. Acho que tá. Vou tomar copyright, velho. Será que eu faço isso? Ai, que merda. Essa corrida tá interessante. Eu não posso escutar essa merda, velho. Fucking YouTube, velho. Uau. Ok, cara, ok. Desistiu, né? Fazer o quê? Se for pra cantar com a Robocop gay, eu preciso pausar, Ted. Eu preciso... Eu não posso continuar ainda. Eu tenho que parar e cantar Robocop gay, Ted. Explodir o tipo de vocês. Pag. Se for pra tentar, eu vou passar ele. Eu vou passar pra mim, Ted. Você vai ficar com a Robocop. Vou passar para mim, Ted. Ele vai dar para mim. Meu filho, vai vai estar ali. Isto até aí, oi? Gê? Eu vou passar para mim. Legenda por Sônia Ruberti